Ele era um rapaz que estava na marginalidade, ela uma mãe solteira. Já Matthew um pastor com a fé adormecida, e ele enfrentava o estágio terminal de uma doença. Eles tiveram os caminhos cruzados a partir de uma pergunta. Acredita na cruz de Cristo, filho? Eu sou um pastor, então? Não respondeu a pergunta. Eu perguntei se acredita na cruz. A gente vê que Deus pode usar uma pessoa improvável para, indiretamente, começar um projeto de mudança na vida das pessoas. Você acredita? Está disponível no Univer Vídeo. Acesse univervídeo.com, escolha um plano mensal, semestral ou anual, e veja o melhor do conteúdo cristão com a sua família neste jejum de Daniel. Mas um dia, vamos passar para o outro lado, e a genialidade da obra de Deus vai se tornar clara. E no centro de tudo, vamos encontrar a cruz. Univervídeo no jejum de Daniel, sem distrações, para você receber o que não tem prazo de validade. Um dia, 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 um dia Obrigado.